Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile do Elipa Vai, 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 vai Atenção, atenção Dá um cidadão e mexer com o que está quieto DJ Eric JP Tente seu corpo balançar JP Geral Eric JP O Eric já tá aí, Mga é que eu vou fazê-lo Fazê-lo, Fazê-lo O Eric já tá aí, Bacit, 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 bacit Na sua cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu-cadu Eita Poka Ooe ver mulher fode com ódio ta me deixando soltinho Setana, titana, 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 pica, na pica, na branca O GW ta cantando Eu vou mandar pra tu assim E pra cá filada 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 Esse é o Erick J.A.P Diança, diança, diança O moleque amante dela Pante dela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho